Deus dá dons. Nascemos com eles. Esse é um dos propósitos de Deus para todos. É só não ter preguiça em aceitá-los e isso se desenvolve com estudo e aprendizado, sendo fundamental buscar aprimoramento através dos seus mandamentos. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 7 e 8 João Batista diz, Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e em desemarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 6 e 19 Então todo aquele que aceita os ensinamentos de Jesus, após o batismo, tem o Espírito Santo nele, mas não cem por centro, porque o pecado afasta o Espírito. Então, a aceitação dos ensinamentos, é progressiva o que faz com, que a habitação do Espírito Santo no convertido e batizado, caminhe para a santidade. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 versículo 14 Vídeo Carlos Rodrigues Coelho Vídeo Vídeo Vídeo